Música 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 JAN Música Música GTR É muito legal! É muito legal! É muito legal! Vamos lá! Vamos lá! Então, vamos lá! Como está aqui! Você está ligado a GTR? Sim! Vamos lá! Vamos lá! É muito bom! Vamos lá! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau! A-Mную-mô-do. ON! É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, gente. É isso aí. Mas eu não sei. Eu não sei. E aí Ae 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 Onde está o marco de cima, está indo para o marco. Você está indo para o marco? Você está indo para o marco? É muito bom! Então vamos para o dia seguinte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh! AQUA OYOI AQUA OYOI, que está? AQUA OYOI, que está aqui AQUA OYOI OYOI AQUA OYOI AQUA OYOI . 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 Eu acho que é o meu primeiro lugar, mas não tem um lugar. Uau! Tem vários carros que estão em casa. Esse é o tipo de carros. Porém, é o Ultimate Shiny Orange. Isso é muito bom, não é? Isso é muito bom, não é? Isso é muito bom, não é? Deixa eu ver se... Gtr é muito bom Gtr é muito bom Gtr é muito bom